E a gente aproveita esse momento para fazer um pedido de desculpas pela péssima maneira como o povo paraguaio foi abordado numa reportagem exibida essa semana. Que grande jogo fez o Paraguai, aliás, que Copa, melhor da história do país e um orgulho para os sul-americanos. Isso mesmo, e a gente aproveita esse momento para fazer um pedido de desculpas pela péssima maneira como o povo paraguaio foi abordado numa reportagem exibida essa semana. Não foi nossa intenção ofender ninguém, e nem é essa a linha de trabalho aqui do Sport TV que preza, claro, pelo respeito a todos os povos. Respeito. Tá aí uma coisa que o Paraguai vem conquistando no futebol. Participou das últimas quatro Copas, contando a de 2010. O jogo contra a Espanha teve de tudo. Gol anulado. Pênalti perdido. Defesa milagrosa de casilhas. Bem que podia ter sido diferente. Mas o importante é que o Paraguai provou que deve ser respeitado. O que vale também para fora do futebol. Afinal, estamos em tempos de Copa do Mundo. Tempo de confraternização, de união entre povos. De celebrar o que temos de melhor. Claro que é isso aí, né? O que é isso aí?